O aumento nos casos de coqueluche no estado preocupa bastante. Em Balneário Camboriú, a situação não é diferente. Os casos estão sendo monitorados. O pequeno Josué tem apenas 4 meses e veio tomar a vacina contra a coqueluche. A mamãe sabe da importância de manter a carteira de vacinação em dia. É, sempre a gente sente no coração, mas é uma dor que lá na frente a gente vai ver, porque tem muita gente que não se previne e depois sofre mais. Então eu prefiro agora sentir uma dorzinha no coração, mas ter ele saudável sempre. Ela está certa. Afinal, o aumento de casos da doença vem preocupando. Tanto que a Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, a DIV, emitiu um alerta recentemente. No ano passado, foram registrados apenas dois casos da doença em todo o território catarinense. Em 2024, já são 106. Um crescimento expressivo de 5.200%. A faixa etária mais afetada é a de crianças com menos de um ano de idade, somando 38 confirmações. A região da Foz do Rio Itajaí lidera o número de casos de coqueluche no estado, com 29 registros ao longo do ano. Balneário Camboriú concentra mais da metade desses casos, são 16 no total. O município está com 80% de cobertura vacinal e a meta é chegar em 95%. O Médio Vale soma 20 casos e a Grande Florianópolis 21. A única forma de bloqueio de transmissão da doença é a vacinação. A vacinação contra a coqueluche é indicada conforme o calendário nacional de imunização para as crianças de 2, 4 e 6 meses, o reforço com 15 meses e 4 anos. Também está liberada para os profissionais da saúde, que atuam na área da saúde, para as gestantes, as puérperas. E o Programa Nacional de Imunização liberou de forma excepcional para os profissionais da educação, que atuam com crianças até 4 anos. Também está liberado para os contatos, os comunicantes de contatos positivos de coqueluche. A Benaya é profissional da saúde. Ela já garantiu a imunização e agora pode trabalhar com mais segurança. Mesmo a gente estando em um ambiente que é contaminado, porque a gente não sabe o que a pessoa tem, várias pessoas entram e saem durante todo o dia, então a gente não sabe o que cada um tem, o que cada um pode transmitir e como é uma doença de transmissão muito fácil e rápida, então isso é uma proteção imensa para a gente. É até gratificante a gente saber que a gente faz parte desse grupo e que a gente pode receber essa vacina. O imunizante está disponível nos postos de saúde do Estado. A coqueluche é uma doença infecciosa causada por uma bactéria que afeta as vias respiratórias, causando crises de tosse seca e falta de ar. É altamente transmissível, já que o contaminado pode infectar outras pessoas através de gotículas da tosse, espirros ou mesmo alfalar. Os sinais e sintomas de coqueluche duram de seis a dez semanas, podendo durar mais tempo conforme o quadro clínico e a situação de cada caso. Ao perceber qualquer sintoma da doença, a orientação é procurar ajuda médica. Olha, pessoal, agora eu quero bater um papo com os pais, com as mães responsáveis. Tem vacina para coqueluche disponível na rede pública de saúde. Ou seja, só procurar, você só deve procurar uma unidade de saúde básica do seu município com sala de vacina ativa e aí pedir para que seu filho, sua filha, enfim, seja vacinado contra coqueluche. Essa é uma doença muito séria, muito grave. Se ela evolui de uma maneira grave, pode levar até, por exemplo, a criança a óbito. Ou seja, você deve se preocupar se o seu filho, se sua filha ainda não foi vacinado contra coqueluche. É muito importante você prestar atenção nessas informações, nesse alerta que a gente traz aqui no Balanço Geral para toda a região, até porque o número de casos, infelizmente, está aumentando e muito. Não só em Balneário Camboriú, mas aqui em Itajaí, em Brusque, em toda a região, em todo o litoral norte, também esses números aumentam, infelizmente.